A cara do crime, é Olha o beat fazendo outro beatzão A cara do crime, é A menina foge, chamando Você, Beyoncé Te rola pela cidade Fala pra mim, não vai pra onde? Qual vai de mais tarde? Vejo o toque dos amigos, tá rolando baile Vou piar depois do jogo que hoje tem Mengão A cara do crime Não piando esse baile Bebendo por cana gelo no copão De blusa de time Comer quilo de ouro no pescoço Fumando balão Elas perdem quando vê mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com perigo Faz a filha sentar uma de cada vez Elas perdem quando vê mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com perigo Faz a filha sentar uma de cada vez Ela cansou de playboy que é Vem sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar Tá sede de leite novinha Ela cansou de playboy que é Vem sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar Tá sede de leite novinha A cara do crime A aeromoça me beijando no fundo do avião A cara do crime Você tá beijando a boca que já lambeu malvadão Tu tá ligado que o xamã é brabo www.confusão Falou que me ama eu disse sou casado Mais ocasião que faz o ladrão Então sou de playboy que é sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Tá belê na voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Então sou de playboy que é sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Porra Pose tá na voz Ela quer demais Mas quem tá falando é o grande amor da sua vida Se é papo de rolé Sabe como é Traz de Domingão E o de mil no pé Partiu Maracanã Jogo do Mengão Bielzinho Cabelinho Chama o pose O malvadão Hoje vai dar bom Sobe balãozado E sequenciado esse copão Que depois do jogo é certo rolar o bailão Aonde nós passa arrastamos multidão E os morador tirou foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo de pé Aonde eu chego as danada querem Virei o sonho de todas as mulheres E hoje é só rajada de fé Ela rebola pro pose e não dá do uísque na suíte A cara do crime Ela rebola pro pose e não dá do uísque Ela cansou de playboy que é Vem sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nóse Só subir o muco e nova Mas toda sede de leite novinha Ela cansou de playboy que é Vem sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nóse Só subir o muco e nova Mas toda sede de leite novinha A cara do crime Olho de chinês e a pegada de africano Comentou com a amiga que o Bielzinho é seu sonho Se tu tá querendo danada vamo que vamo Já tô na ondinha com os amigos embrasando Quando eu tô na onda você sabe que é aquilo Adoro e me amarro no sexo agressivo Se eu deixo a marca não fica brava comigo Tá eu e chamã escutando o seu grupinho A nossa pica mais famosa do seu grupo Pose do rodo Marolani e Acapulco Tu sabe bem que o Bielzinho é puto Então ligue 0800 A cara do crime Nelbeat virou fábrica de hit A cara do crime O Bielzinho tá pra frente naquele pique Eu sou de playboy Quer sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Tá belê na voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy Quer sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Porra Pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Sim Tchau Somos 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 Tchau Em